Já cantou essa parte no aniversário de alguém? E se eu lhe disser que você jamais pode cantar essa parte da música pra alguém? Vamos analisar a música. O trecho começa assim. É big, é big, é hora, é hora. A palavra big no inglês significa grande, ou seja, é grande, é grande, é hora, é hora, pode significar esse momento nesta ocasião. Agora a parte mais assustadora, Rating Boom, que pode ser traduzido como eu amaldiçoo você, em seguida falamos o nome da pessoa três vezes para selar o ritual. É melhor que a gente tome cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Se você gosta de lendas, mitologia, folclore e terror, me segue para vídeos como esse todos os dias.